A Bielorrússia permitiu que seu país fosse usado por forças russas para atacar a Ucrânia como parte do que Moscou chama de Operação Militar Especial. Não obstante isso, a Rússia avançou na nuclearização para a frente da Europa ao anunciar a implantação de armas nucleares táticas na Bielorrússia de Alexander Lukashenko. O presidente russo Vladimir Putin afirmou dias atrás que manterá o controle das armas nucleares táticas começará a implantá-las na vizinha, aliada próxima, depois que instalações especiais de armazenamento para abrigá-las forem preparadas em 7 e 8 de julho. Em março, ele anunciou a decisão de mover as armas para a Bielorrússia, plataforma de lançamento da Operação Militar Especial de Moscou, apontando como justificativa o posicionamento de armas dos Estados Unidos em países europeus. A implantação nuclear funcionaria como impedimento contra potenciais agressores vindos do Ocidente. Segundo o próprio presidente Lukashenko, a implantação foi demanda dele, não foi a Rússia que impôs, explicando que ninguém no mundo jamais foi à guerra com uma potência nuclear e não quer que ninguém vá à guerra à Bielorrússia. Ainda de acordo com Lukashenko, as armas nucleares táticas serão implantadas em vários dias, destacando que tudo está pronto. A implantação marcará a primeira vez desde a queda da União Soviética que Moscou move ogivas para fora do país. Embora os Estados Unidos tenham condenado o plano, eles dizem que não têm intenção de mudar sua posição sobre armas nucleares estratégicas e não vem nenhum sinal de que a Rússia esteja se preparando para usar as armas nucleares na Ucrânia. Vale lembrar que os Estados Unidos possuem ao menos 200 bombas do tipo armazenadas e implantadas em seis bases aéreas nucleares de cinco nações da OTAN na Europa. Putin classificou a guerra na Ucrânia como uma batalha entre a segurança da Rússia e a crescente aliança da OTAN e disse que o Ocidente está enviando armas para a Ucrânia em uma guerra por procuração com Moscou. Ainda há muitos segredos que envolvem o arsenal de armas táticas da Rússia, mas elas variam em tamanho e poder. Armas nucleares táticas são pequenas ogivas nucleares e sistemas de lançamento destinados ao uso no campo de batalha ou para um ataque limitado. São projetados para destruir alvos inimigos em uma área específica sem causar uma precipitação radioativa generalizada. A arma que mais preocupa os europeus ainda é a ogiva pesada que cabe na cabeça de um míssil Skander-M hipersônico e pode atingir cidades na Europa Ocidental com muita facilidade, exatamente as que serão implantadas em definitivo na Bielorrússia. Números russos colocam a menor explosão nuclear da carga Skander em cerca de um terço do poder explosivo da bomba de Hiroshima. Isso porque a capacidade do Skander em acoplar ogivas em sua cabeça está na casa dos 800 quilos. As armas táticas da Rússia provavelmente serão usadas contra concentrações de forças inimigas para evitar uma derrota convencional. Entretanto, sua utilidade estratégica seria altamente questionável, dadas as consequências que a Rússia quase certamente também enfrentaria os efeitos após seu uso na fronteira próxima. Lukashenko alertou que não hesitaria em usar as armas nucleares táticas em resposta a possíveis agressores. Nas palavras de Lukashenko, Deus me livre de tomar a decisão de usar essas armas, mas não haverá hesitação em caso de agressão contra nós. Se gosta do nosso conteúdo e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixe de se inscrever no canal e, se possível, apoiar com qualquer valor a nossa chave Pix, canal aramilitaroff.com. Segundo Lukashenko, a Bielorússia tem trabalhado também para garantir que suas instalações possam abrigar armas nucleares russas estratégicas de longo alcance, como ao míssil balístico intercontinental Topal-M. E mesmo se estivessem prontas para uso, não precisavam de tais armas por enquanto. As quais Moscou não falou em fornecer para Minsk de qualquer maneira até o momento. Algumas instalações nucleares estratégicas da era soviética na Bielorússia ainda estão em condições de receberem modernos, mísseis de longo alcance. Seriam necessários pequenos ajustes específicos. O Topal-M é um míssil balístico intercontinental russo, movido a combustível sólido com alcance de 11 mil quilômetros. O presidente Lukashenko fez uma pergunta retórica. Estou planejando entrar em guerra com a América? Não. É por isso que essas armas nucleares táticas são suficientes para mim agora. O desenvolvimento do Topal-M começou no final dos anos 1980 como uma versão atualizada do SS-25, embora tenha sido redesenhado em 1992 como o primeiro míssil projetado e construído pela Federação Russa, em oposição a um projeto soviético. O primeiro lançamento de teste ocorreu em dezembro de 1994, com o primeiro teste da versão do veículo lançador, quase seis anos depois. Acredita-se que após a implementação do Acordo New Start, a Rússia possuía 15 veículos rodoviários móveis e 50 Topal-M baseados em silo, de acordo com o relatório dos Estados Unidos em 2013, que havia aproximadamente 80 míssil operacionais. Trata-se de um míssil de longo alcance que usa um sistema pós-boost vehicle para implantar suas ogivas usando um sistema de navegação inercial digital com receptor GLONASS. Tem um peso de lançamento de 47.200 quilos, com comprimento de 21,9 metros, largura do primeiro estágio de 1,95 metros, largura do segundo estágio de 1,61 metros e largura do terceiro estágio de 1,58 metros. É relatado que normalmente é equipado com uma ogiva nuclear de 550 quilotons. No entanto, um relatório não confirmado sugere que um rendimento de 1 megaton foi alcançado, bem como a colocação de até seis ogivas mervas de reentrada, aquelas capazes de atacar várias capitais de um país ao mesmo tempo e com apenas um lançamento. A Bielorrússia busca se fortalecer militarmente após a OTAN expandir sua fronteira a oeste. Os três vizinhos ocidentais da Bielorrússia fazem parte da Aliança Militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, que está ajudando a Ucrânia a se defender contra a Rússia com armas e inteligência, mas diz que não colocará as botas da OTAN no terreno. O presidente ucraniano, por sua vez, Rodolfo Zelensky, está pressionando muito para que seu país se junte à OTAN, algo que a Rússia se opõe veementemente. Continue recebendo nossos vídeos, se inscreva no canal e ative a notificação. e siga o nosso canal lá no Twitter, pelo arroba Aramilitaroff.